Fala aí galera, hoje trazendo aqui pra vocês um unboxing aqui de uma caixa enorme que a Ubisoft me mandou aqui com coisas do Ghost Recon Wildlands, então eu vou mostrar pra vocês aí o que que veio tem uma mochila aqui do jogo galera, eu já abri a caixa aqui pra ficar mais fácil porque meu espaço aqui é muito pequeno como vocês podem ver mas eu vou mostrar pra vocês a mochila que é muito doida e tem um monte de coisa aqui dentro que eu não vi que tem ainda mas vamos dar uma olhada, vou jogar a caixa pra lá e aqui eles mandaram uma mochila com o logo do jogo ela é toda customizada, parece aquelas mochilas que você escolhe no jogo pra você colocar no soldado eu acho que ficou bem legal e mano, parece que tem um monte de coisa aqui dentro, deixa eu dar uma olhada aqui, pera aí vamos abrir aqui a mochila e mano, vamos dar uma olhada o que a Ubisoft mandou dessa vez eu sempre ganhei um monte de coisa legal deles aí tem um zíper aqui vamos ver ó, tem um, nossa, tem um cantil aqui mano, de exército olha que da hora eu acho que não deve ter nada aqui dentro, né mas você pode colocar, acho que ai, água caiu uma borrachinha no chão, mas tudo bem então aqui é um cantil de água então se eu for exilado na selva ou coisa assim eu já tenho equipamento pra sobreviver um pouquinho eu vou colocar o cantil aqui porque estou meio sem espaço aqui eu acho que tem uma camiseta do jogo deixa eu abrir ela só pra mostrar pra vocês ah, meu Deus vamos abrir aqui pra dar uma olhada então aqui nós temos a camiseta do jogo muito louca é que o meu microfone está bem aqui aí está difícil de mostrar mas está aqui com o logo do jogo agora deve ter batido o áudio aqui ah, meu microfone está aqui ah, tudo bem ok, vamos lá então tem aqui eu acho que é do meu tamanho é, do meu tamanho acertaram, valeu pessoal acertaram o meu tamanho que ótimo eu sou uma pessoa pequena e também aqui, galera tem um headset oficial do Rainbow Six, cara do Rainbow Six do Ghost Recon cara, eu achei isso aqui sensacional, velho mano, é muito louco, velho é muito louco vamos abrir aqui pra ver o que tem eu vou colocar a mochila aqui só pra gente dar uma olhada no headset ai, 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 ai eu quase derrubei metade do setup improvisado que eu fiz aqui pra fazer esse vídeo então ele tem uma um pequeno selo aqui pequeno aquelas etiquetas, sabe pra lacrar esse aqui é um Thrust Master ele tem ele dá pra usar no PS4 no Xbox One no PC no PS3 no Xbox 360 no Mac no Batman no seu carro no banheiro cara, tem 500 mil utilidades deixa eu dar uma olhada aqui tá, depois de meia hora eu consegui aqui tem aqui um manual que ninguém lê e depois eu dou uma olhada eu normalmente leio o manual parece que tem alguma coisa aqui espera aí cara, fazer unboxing assim é terrível ah, aqui tem uma porrada de cabo que eu não sei tem cabo de áudio cabo parece que tem um receiver aqui porque eu acho que o headset tem 7.1 então, tipo, tem um receptor aqui eu acho que deve ser pra plugar o headset e colocar ele, ó porque tem uma entrada USB então aqui dá pra pegar o surround do headset então tem uns 500 mil cabos aqui um microfone que ele é pra você plugar no headset eu já desbloquei eu já desembrulei aqui o headset pra mostrar pra vocês então dá pra mostrar aqui, ó este é o headset oficial do Ghost Recon Wildlands ele é bem bonito, cara ele é amarelo aqui do lado tem uma arte da caveira eu achei bem legal e eu acho que dava plugar o microfone aqui deixa eu dar uma olhada eu nem sei que que lado que é mas a gente põe pra cá aí aí acho que a gente põe assim a minha cabeça é um pouco grande então deixa eu ver como é que eu puxo aqui ah, meu Deus, não deixa eu ver ok, achei agora dá pra você estender aqui um pouquinho e você põe aqui o headset eu acho que fica assim mais ou menos ah, legal bem da hora o headset então, gente eu vou dar uma testada nele eu não testei ele ainda mas isso aqui é um Trust Master essa aqui é a versão oficial do Ghost Recon Wildlands valeu, Ubi, pelo presente foi muito da hora aqui receber tudo isso aqui então, eu peguei o headset um cantil aqui do exército a camiseta que ela enrolou aqui uh, que da hora essa camiseta, cara gostei pra caramba eu gosto muito do Ghost Recon e também a mochila aqui oficial com o logo então, valeu, Ubisoft pelos presentes tá aí mais ou menos hoje foi um vídeo bem rápido que eu vou mostrar pra vocês esse microfone está na minha cara um abração pra todo mundo espero que vocês tenham curtido e até a próxima falou, fui!